Ah, que esperam no Gabriel aqui, que eu não sei o que ele tá fazendo. Meu filho, bora, Gabriel. Vai, vem. O que era que tu tava fazendo, meu filho? Os porcão tá aqui perto. O que é isso, Gabriel? O que é isso que tu fez? Uma lança. O que? O que, meu filho? Uma lança. Uma lança, meu Deus. Pra que essa lança, Gabriel? Uma armoço. Pra que é, meu filho? Tá certo. Então tá bom, meu filho. Bora, bora. Os porcos também aí. Aqui, os porcão aqui comiam vivinho. Mas agora tu tá armado, né? E aí, Gabriel? Gabriel, olha pra mim. Tu tá armado agora? Deixa eu ver a ponta dessa bicha. Cadê? Para. Ah, vim Maria. Afasta mais. É, menino. O Gabrielzão agora tá armado. Como é que é o movimento, Gabriel? O porcão vinha, como é que tu faz? Tá bom. Então tá. Tchau, Gabrielzão. Na mata do Pará.